Bem amigos da TV do Povo, estamos completando 10 anos, estamos aqui na Casa dos Contos em Ouro Preto, Minas Gerais, para junto com você comemorarmos esses 10 anos do nosso trabalho. E vamos mostrar para você alguma coisa aqui, exceto, não conte para ninguém, você tem que vir aqui, na senzala não pode ser filmado nem fotografado. Bom dia, como é que é o seu nome? Sr. Raimund, tudo bem? Prazer. Nome do meu sogro? Prazer, Raimund. Meu sogro é Raimund também. A visita começa aqui na varanda e seguida ainda na última porta esquerda, onde era a condição do ouro e o ponhagem das moedas, e vem pelo corredor. Então aqui era a Casa dos Contos, porque contava as moedas, fabricava as moedas. É 20 contos de réis. 20 contos de réis. Ah, vende contos de réis. Ok, isso aqui é a miniatura dela? É a maquete. Maquete da casa, olha pra você em casa ver, olha onde nós estamos aqui. Nós estamos nessa subida aqui, olha. Acabamos de subir ali, tá certo? E aqui, olha, as descobertas. Eu vou mostrar uma coisa rápida pra vocês. Se você vir, você tem que vir aqui. As descobertas em 1983. Memória da restauração. O que foi descoberto? Está geral das madeiras, as fotos antigas. Então, tudo foi restaurado aqui nesse Centro de Estudos do Ciclo de Ouro, 1974. Ciclo de Ouro. Certo? A Casa dos Contos. Ó, vamos ver aqui. O que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui? Tem banheiros. Ah, são os toaletes. Então, nós vamos lá na descida onde se cunhava as moedas. Vem comigo. A gente entrou aqui dentro agora. E aqui tem toda essa parte. Então, vamos ver o que tem aqui. Ó, aqui dentro tem as conchas, as moedas, a mercadoria. Está vendo? Ó, a concha, o café, o sal. Era o tipo de moeda que usava-se como mercadoria. Não é, gente? E aqui já foram as moedas, as moedas cunhadas. Ó, moeda da Bahia, 1.500 a 1.821. 4.000 réis, 1.696. 2.000 réis, 1.697. 1.2004 mil réis, 1.699. 2.004 mil réis, 1.716. 6.400 réis, 1.768. Estão aqui todos eles aqui dentro. Mostrando para você, ó. Aqui, 4.000 réis, 1.702. E aqui, outras moedas também. E aqui a gente vê, representado, o escravo, não é isso, moço? O escravo que cunhava as moedas, né? A representação dele. E aqui, olha, você pode ver aqui a folha que era feita as moedas. De ouro, de ouro, os materiais, né? Os metais que era utilizados. E aqui, mais um outro. Esse cidadão de cor branca, de pele branca, ele não era escravo ou era misto? Como é que era isso? É. Como é que é? Como é que é? Ah, podia ser então um escravo ou também um liso? O escravo que não tivesse confiança, ele trabalhava mais com pressões braçais. Porque ele tinha um certo medo de estar podendo roubar. Ah, então, nesse caso aqui, esse camarada representando o escravo era só de confiança. Para mexer com moedas, para não... Que eram feitas moedas em ouro também e tudo. Combinança do quinto, era tudo feito e mandava confiança. Ah, entendi. Tá certo. Agora a gente vai para o próximo lugar, onde que é? É, vai seguindo e saindo. Seguindo até sair lá, né? Tá. E aqui são os mapas, aqui de ouro preto, como um exemplo, você lia? O que seria essa representação? É, vai ser um mapa e um quadro preto. Ah, do Brasil na época. Ok, obrigado. Tem esses moedas aqui. Aqui tem mais coisas, aqui ó. Aqui estão os escravos originais da construção das casas de contas, doados por Henrique Alves de Minas. E aqui, o que é isso aqui? Beleza. Esses potinhos, o que eram esses? Os cardinhos. Hã? Cardinhos. Cardinhos? O que é isso? Para derretimento e purificação do ouro. Ah, entendi. O ouro, então, era derretido aqui. Interessante. Hã? Ah, aquele número 10 ali, é aquele lá. Tá bom. Vamos lá, vamos andando. Vem comigo, vamos lá. Vamos comigo, vamos comigo. Ó, aqui tem mais coisas, ó. A gente vai mostrar rápido. Aqui também tem mais réplicas de réis. Ó, mais réplicas. E vamos ver para cá o que ele tem aqui também. Mais moedas. Aqui. Mais moedas. Moedas, ó. Mais moedas. Vamos tentar ser rápido para mostrar para vocês. Mais moedas. Ah, o sistema sanitário. Nós vamos mostrar lá embaixo, num próximo vídeo. Era aqui, olha, o sistema sanitário, como ele funcionava. Os cabeçudos, os que tinham poder aquisitivo, sentavam nesse trono deles. Esse era o trono. Por isso que é chamado de trono, tá vendo? Agora você está em casa entendendo por que é chamar de trono. O cara sentava no trono mesmo. Olha lá. O cara sentava no trono e fazia o seu número dois. Traduziu. Cagava. E ali, lá embaixo, não podemos filmar. Infelizmente, não podemos filmar, porque é particular. Mas lá embaixo acontecia o estrago de verdade. Era feito lá embaixo. Infelizmente, o ser humano era realmente... O ser humano de cor negra era tido realmente... Realmente, era triste. Como fez? Começou a fazer moedas. As moedas do Brasil, mais moedas. Gisto para as moedas. É um vídeo que eu até assisti. Você assistiu? Vídeo. E aqui em casa tem essas moedas. Ah, essa aqui eu temos. Temos muitas dessas aqui. Agora, dessas aqui. Barão, etc. Essa de aço não temos lá. E essas aqui? Essa daqui é de um real. Essa aqui já é gesso. Anvete. Tá, essa aqui é no gesso. Tá bom? Então, a gente vai no próximo vídeo. Convido você para assistir com a gente. A tvdopovo.com. Dez anos a gente se encontra aqui.